Olá, queridos! Estamos aqui para apresentar para vocês o primeiro programa Aplica News. Nos nossos programas, você vai poder acompanhar os principais temas da atualidade, sempre com uma equipe brilhante que vai trazer comentários interessantíssimos sobre cada tema. Hoje, no nosso primeiro tema, que fala sobre globalização e proliferação de pandemias, temos na nossa equipe a queridíssima professora Renata Rodrigues. E aí, gente, beleza? Também contamos com o carinho de a presença da professora Erika Prias, de Língua Portuguesa. Oi, pessoal, e aí? E o brilhante professor Gildo Moraes, de História. Oi, pessoal, prazer prazer com vocês. Também temos aqui conosco o queridíssimo professor Leonardo Aragão, de Geografia. Fala, galera! E a professora Vanessa Balbino, de Matemática. Fala, pessoal! Então, vamos começar com os nossos comentários do dia, né? Quando o tema é globalização e proliferação de pandemias, nós precisamos inicialmente pensar o que seria essa tal de globalização. Pra começar a falar sobre isso, a globalização identificada como um dos processos, e a produção coloca na tela pra gente essa imagem, A globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política e ambiental, dando origem ao fenômeno de formação de uma aldeia global. Os diversos conceitos sobre esse processo são aí conhecidos por vários teóricos, mas hoje vamos perceber um pouquinho desse olhar através dos estudos dos nossos queridos professores. Pra começar, professor Gerto, o que a gente pode entender? Como podemos entender o processo de globalização? Olha, Chico, é um primeiro prazer estar trocando essa ideia com vocês, mas na história a gente fixa o processo de globalização inicialmente lá nas grandes negrações, que é o período no qual o mundo está de fato conectado na sua totalidade. Antes disso, a gente vai ter o Mediterrâneo como centro do mundo, inclusive daí vem o próprio nome do Oceano Mediterrâneo, né? A professora Erika, se quiser, pode até falar menos sobre essa informação do nome. Mas esse processo de conexão entre todas as partes do globo, inicia-se de maneira clara lá na expansão marítima comercial, que aí você arrasta a América pra esse processo de conexão. E é interessante eu utilizar esse gancho, se me permite a abertura aqui, é que justamente esse primeiro processo de globalização também vai trazer, vai acarretar uma pandemia, né? Quando os europeus chegam aqui na América, trazem doenças às quais o sistema imunológico, desculpa aí pegar um pedacinho do seu biscoito, professor, mas trazem aí doenças às quais o sistema imunológico dos índios isolados geograficamente não estão acostumados. A importandade de índios é gigantesca. A influência das pandemias, das pestes, né? No processo de globalização é fundamental no sentido de dizimar comunidades indígenas. Querido professor Gildo, falou muito bem, fez um recorte histórico, né, Gildo? O processo de globalização está em curso. E aí, professor Leonardo Aragão, a geografia, ela tem caracterizado o processo de globalização de forma muito sistemática. Como é que a gente pode identificar isso? Então, como o Gildo falou, né, a gente vai ter esse primeiro momento com as grandes navegações, mas, de fato, a globalização vai se intensificar ali na década de 70, ali, Guerra Fria, com aumento de tecnologia e fazendo com que a gente, iniciando o processo que a gente conhece hoje, né? É telefone celular, é invenção da internet um pouquinho mais pra frente. E, hoje em dia, a gente consegue, com um toque, ver o nosso saldo no banco. Nós conseguimos fazer diversas coisas graças a essa tecnologia que cresceu, né, a partir da década de 70. E a globalização, ela vai proliferar, aqui o nosso tema vai focar na pandemia, mas esse aspecto que os nossos queridos professores trouxeram agora há pouco, é muito importante entender que ela é um processo praticamente irreversível, onde todos nós estamos inseridos. O celular, citado pelo professor Leonardo Aragão, é algo que todos nós possuímos. Inclusive, você aí de casa que está nos assistindo através do YouTube, pode utilizar não só o celular, como a tecnologia da internet, que permite que a gente se aproxime mesmo em momentos que o distanciamento se torna necessário. Falando nesse distanciamento e a partir do entendimento do que seria o processo de globalização, a gente pode, né, professor Leonardo Aragão, pensar um pouco como grandes historiadores, grandes pensadores falaram sobre o processo de globalização. Aqui nós temos, na tela aí pra você de casa, o brilhante David Harvey, que vai falar sobre essa posição da pós-modernidade. Esta frase, o professor Leonardo Aragão compartilha conosco o encolhimento do mapa mundo, graças a inovações no transporte, que aniquilam o espaço por meio do tempo, né. Essa imagem é interessante porque ela é bem didática quanto a isso, né. A gente está vendo a diminuição do globo. Então a gente vai ter ali um globo terrestre enorme, ali em 1500. E se a gente for já na década de 60, ali em 1960, a gente vai ter um globo terrestre bem pequenininho. Por quê? Devido ao aumento da tecnologia no esporte, né, então faz com que as longas distâncias pareçam curtas. Então isso pode ser percebido que o mundo fisicamente, né, professor, não encolheu. Mas as distâncias ou o tempo que a gente percorre essas distâncias acabam diminuindo. Querido Gelo, quando a gente vê ali em 1500, na imagem do querido David Harvey, em 1500 até 1840, o transporte era feito, o padrão era a velocidade das carruagens, né, Gildo. Aí hoje quando a gente faz o contraponto aqui para os jatos de passageiros, isso mostra que mudou muito, evoluiu muito, concorda, Gildo? Não, sem dúvida nenhuma, né. A barreira das distâncias, aí vocês podem falar até melhor do que eu, a barreira das distâncias fez com que o mundo se tornasse muito mais conectado. O que, por sua vez, explica para a gente, por exemplo, a velocidade com que as pandemias se espalham, né. Se você fizer um recorte temporal, coisa rápida, e comparar, por exemplo, a peste com Mônica, aquela peste negra, né, ela vai se concentrar em grande parte na Europa Ocidental. Mas se você fizer um salto para a gripe espanhola, aí o mundo mais conectado, a gente pode ver até ali nos mapas, ela já é mais global. Não tão global quanto a pandemia atual que viveu. Não tão veloz, embora global não tão veloz. Mas você percebe como uma coisa está intimamente ligada à outra, né. A velocidade de transmissão de informações, a velocidade de conexão de indivíduos, nesse ponto também facilita também um vetor de velocidade de proliferação de pandemias. Bom, Gildo, a gente pode lembrar que também muda muito esse processo de globalização a partir do momento que a revolução industrial surge, né. É, principalmente a segunda, né. A segunda revolução industrial, ela é um boom tecnológico. Ela quebra uma barreira de produção. A primeira, não sei se a galera vai lembrar, mas a primeira é a nossa primeira experimentação de tecnologia moderna, né. É a tal da maquinofatura. A gente está ali entrando no mundo industrial. A segunda não. É uma explosão de tecnologia. Se num primeiro momento há uma limitação das coisas, da capacidade produtiva, na segunda ela desaparece. Eu até costumo exemplificar para os alunos que hoje, você aí no seu tablet, no seu telefone, na sua Smart TV, você tem mais acesso à informação num único dia do que o cidadão inglês do século XIX teria numa vida inteira. E veja bem, isso nem sempre é positivo. Muita informação não significa necessariamente informação de qualidade. Seguindo o que o professor Giotto falou, a gente percebe muita importância dos meios de comunicação. E aí, temos que lembrar que nos últimos dias temos recebido uma série de notícias sobre a pandemia que vem acometendo o nosso planeta, só que muitas delas acabam sendo ligadas a fake news, não tem nenhuma comprovação científica. E isso tem que gerar em nós um certo cuidado, porque lidar com isso tudo é importantíssimo, mas lidar com os meios de comunicação também precisamos ter uma certa ética, uma certa preocupação. O professor Leonardo Aragão, no início do nosso programa, falou exatamente sobre essa evolução tecnológica nos meios de comunicação. Aragão, a gente pode entender, então, essa evolução como algo irreversível, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Quando a gente vai falar sobre meios de comunicação e evolução deles, a gente pode pensar, pô, as cartas. Antigamente eram enviados cartas, né? Demorava muito para se chegar, para a gente ter acesso àquela informação que estava acontecendo do lado do mundo. Em seguida, veio o quê? O telefone, que mesmo assim você já se prendia ao quê? A um ponto. Você ainda tinha que ficar, você só recebia informação em casa, por exemplo. Alguém ia ter que me ligar no momento que eu estivesse em casa. Hoje em dia, com o celular e a internet, nós estamos propensos, sujeitos a receber todo tipo de informação a todo instante. Então, nós temos que saber filtrar essa informação que nós estamos recebendo, né? Já que nós recebemos muita informação, nós devemos saber qual seguir, né? Qual nos orientar. Nós temos sempre que procurar fontes confiáveis para essa informação. Você me deixa pegar teu gancho um minutinho? É coisa rápida, professor. Dentro disso que o Araguém falou, aqui vai uma dica de leitura para você que está dentro de casa. Professor, se eu falar alguma besteira, se eu conhecer a obra, me corrija, por favor. Existe um texto de ficção científica que eu adoro, chamado Admirar o Mundo Novo. Se eu não me engano, o autor é Aldous Waxley. Acho que é assim que pronuncia, né? Ele fala de uma ditadura da informação baseada não na escassez de informação, mas no excesso de informação. Você dá tanta informação e tanta informação inútil que você acaba idiotizando a população. E ao idiotizar a população, você a controla. É ficção, é novela, então não é nada científico e tal. Serve para vocês se distraírem e é um clássico da literatura. Fica aí essa dica para a galera que está aí dentro de casa. Aproveitando também esse gancho de vocês, existe também um livro cujo autor se chama Felipe Perenor, que ele diz claramente, nesse momento é melhor agir, agir na urgência e decidir na incerteza. Então, de acordo com o que os colegas nós estamos debatendo, então veio claramente esse autor, esse livro. E o título do livro é esse. E aí, professora Vanessa, é mais uma dica de leitura nesse momento aí de isolamento. Vai anotando aí... Imagina a urgência e decidir na incerteza. Maravilhoso. Vai anotando essas dicas todas que você já vai ter aí uma lista muito interessante. Professora Renata também iria falar. Com essa questão das fake news que os colegas colocaram, é muito importante que os alunos entendam que toda notícia falsa que é veiculada tem um artigo científico que foi interpretado por alguém de forma equivocada que gera essas fake news. Então, para que a gente possa tirar as nossas conclusões, o ideal é que a gente faça leituras de sites confiáveis ou de revistas científicas para que então você possa interpretar aquela notícia que geralmente vai mostrar para nós um cenário terrível, né? Para que você possa saber se aquele cenário tende a ser terrível mesmo ou se a coisa não é bem assim, né? Até porque, Renata, hoje em dia, como o nosso acesso à informação é muito rápido, fácil, ultimamente, a gente tem possibilidade, a gente tem instrumento para procurar, ferramenta para procurar as fontes confiáveis, né? Com certeza. Depois da gente falar bastante sobre o processo de globalização e aí começamos, é um autor brilhante que em 1993 vai escrever sobre a condição pós-moderna, você que puder acompanhar David Harvey, você vai ter um estudo assim muito brilhante e vai conseguir informações importantes também sobre o processo de globalização. Agora vamos começar alguns questionamentos importantes sobre esse processo. O primeiro deles está aí na sua tela. A globalização realmente mudou a vida das pessoas? Professora Érica, o que você acha? A vida do pessoal mudou com esse tal de processo de globalização? A minha com certeza mudou. É só a gente pensar desde quando a gente nasceu para agora, por exemplo, quanta coisa que não existia, que a gente não tinha acesso, o WhatsApp, a gente fala para o que a gente quer, o momento que a gente quiser, a hora que a gente quiser, a gente manda um lembrete. Enfim, e antigamente a gente não tinha isso, porque estava de, como o Aragão falou, de ligar de um ponto de telefone, mesmo assim a gente pagava por cada minuto aquele telefone. Então, com certeza, não só a nível de informação, mas de contato também. Érica, a Vanessa deve concordar com a gente, ela que tem, assim, tanta especialidade com os nossos meninos do fundamental, né, Vanessa? Os meninos no sexto ano, eles já estão dominando essa tecnologia. Com certeza, eles que me ajudam, na verdade, na tecnologia. Já nascem com o dom, já nascem com a pequenininhos, já tem a facilidade de mexer com essa era aí. É um novo mundo, né, gente? É, e quando a gente fala que a gente não... Ah, não, porque na minha época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha WhatsApp. E as crianças... Não, como é que era carta? Como é que porra do tia? Como é que porra do tia? Mandava a carta e ficava esperando. Eu lembro que era, eu era, só fugindo rapidamente, eu era fã do Tia Ri Figueira, eu amava aquele ônibus, superadamente. Rússia do Google, toda a gente. É, eu já não sei o ônibus, mas era capa de cadernos, se minha mãe não chegasse com a capa do Tia Ri Figueira, eu ia usar um... Eu tinha que ver contigo. E aí, na época, ele era ator global e tinha que escrever, ele ia rezar para alguém da produção e receber a carta. E quando chegou, chegou, gente. Aqui essa carta até hoje. Eu tenho essa carta que é guardada até hoje e eu chorava. Oi, mãe, Tia Ri Figueira, eu li a minha carta. Hoje em dia, você fala com o artista, manda no Instagram. Ô, Vanessa, vamos pedir para os nossos meninos pesquisarem o Tia Ri Figueira que agora ele já deve estar um senhor. Eu sou um garotão, eu não lembro muito bem. A partir de hoje, desculpa, a partir de hoje, a gente não tem, mas ninguém que nasceram, a partir de agora, não vai ter contato com tecnologia, né? Já saiu um estudo de dizer que as crianças que nasceram a partir de agora, não vai existir a falta de contato, né? Eles vão estar imersos. Natural, né? É, por mais que... É uma coisa inata, né? Sim, sim. A minha vida. Por mais que... Seja uma... É, para crescer alguma região menos oferecida, mas ela vai saber o que é, né? A coisa que não acontecia antes. E a forma como eles pegam o aparelho, o toque, desde que a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, já tem aquela facilidade. O meu filho com dois anos, que eu não deixo ele ter contato com isso. Ele pega o celular e fala assim, é da mamãe, né? A criança não pode mexer. Quando o avô vai na casa com alguma coisa, ele vai direitinho, aumenta a foto, tira a foto, faz o vídeo. Parece que já nasce tudo. Já nasce tudo. A professora Érica falou muito bem, e aí a geografia vai trabalhar, o professor Leonardo Aragão, bastante com a globalização também da pobreza. A Érica falou que essa tecnologia chega para todos, só que aí a gente precisa questionar, né, Érica, como você bem falou. Será que todos têm esse acesso? Com certeza, o professor Aragão vai lembrar do maior geógrafo que o Brasil já viu, o professor Milton Santos. O Milton Santos, ele vai falar sobre, exatamente, quando ele vai falar de globalização, ele fala, né, muito da globalização do lado de cá, né, da galera daqui, dos países periféricos, né? E ele explica bem como isso não atinge da mesma forma, né? Então, um país central não vai sofrer, a globalização lá vai ser diferente da globalização sofrida aqui num país periférico. Esse tema importantíssimo, em Aragão, a gente poderia até indicar algumas coisas, né, um vídeo do Milton Santos, qual que você poderia indicar, meu amigo? Então, tem um documentário do Milton Santos bem no YouTube, é só procurar globalização, o Milton Santos que logo aparece, que é justamente, se eu não me engano, é a globalização do lado de cá, da gente de cá. A globalização vista pelo lado de cá. Acho que é isso, globalização vista pelo lado de cá. Exatamente, dá uma olhada, procura aí, Milton Santos, globalização, que ele vai falar brilhantemente. E o Milton Santos, o professor Milton Santos, ele tem uma importância muito grande para a história da geografia no Brasil, por ter sido um grande nome reconhecido internacionalmente e que vai tratar do mundo global também pelos seus aspectos negativos. Se o Milton estivesse vivo, ele teria muito a dizer sobre essas pandemias todas, né, Bruno Sangeão? Só lembrando, Chucão, que o acesso à internet é um direito garantido, tá certo? Ele não é um luxo, é um direito humano, tanto quanto a liberdade e a expressão. Mas a gente paga por ele. Não, a gente tem a impressão de que é um luxo, tem o acesso à internet, que bom, o normal é não ter, e a gente tem. Na verdade, é o contrário. Todos. Na verdade, é o direito do ser humano ter acesso à internet. Mas eu queria falar rapidamente, eu sei que você quer continuar, você me perdoa, mas tem um gancho maravilhoso aqui que a professora Érica deixou, né, você perguntou se a globalização influenciou a vida das pessoas, ela falou a minha sem dúvida nenhuma. Olha como é que a história deixa claro isso para nós. Eu estava hoje mais cedo dando uma aula de Egito e eu sempre gosto de comentar explicando que o Egito levou, né, durou 31 séculos. Isso é muito mais tempo do que nós vivemos, né, do marco zero da história até o dia de hoje. Mas a impressão que nós temos é que passou mais tempo do lado de cá do que do lado de lá. Ou seja, essa globalização, essa expansão da tecnologia fez com que o tempo se tornasse, a gente olha o desenvolvimento tecnológico. A percepção do tempo. A percepção do tempo. Perfeito, professor. Muito bem colocado. O tempo, ele vai se tornando cada vez mais rápido. Você levava... A comparação, né? É, você pergunta que os últimos 400 anos eles são mais lentos do que os últimos 200, que são mais lentos do que os últimos 100, que são muito mais lentos do que os últimos 30. Os últimos 10 são assim. Um historiador, inclusive, que vai chamar o século XX de um breve século XX, né? Eric Hobsmaw, um historiador nazido no Egito, mas de nacionalidade britânica, que vai dividir a história em períodos, né? E ele vai separar... Ele vai dizer que o século XX é tão gigantesco em termos de transformações que ele vai separar só o século XX e vai chamar assim o breve século XX pelo montante de transformações. Pela percepção do tempo. Mas se a gente... Mas se a gente parar para analisar, fazer uma resiça perspectiva, quanta coisa, né? Já não aconteceu, não mudou. Pois é. Apesar de ter essa percepção de ser breve, quanto não mudou, quanto não aconteceu. Falando em mudança, né, professora Érica? A gente tem essa impressão inclusive no campo ambiental, onde pós-revolução industrial a compressão, a pressão que a gente faz no processo de globalização em relação aos recursos da natureza acaba sendo enorme, não é verdade? E aí a gente percebe essa mudança toda. Até sobre o que a gente estava falando sobre a velocidade, essas coisas, é interessante a gente pensar por quê? O meio de transporte, então, essa rapidez também tem muito a ver com o meio de transporte, né? Então, no começo do século, do século XX, a gente vai ter, sei lá, pessoal atravessando o Atlântico para poder vir da Europa para o continente americano, já hoje em dia é com o avião, a gente faz isso em horas, né? Um exemplo, pô, minha família é do Ceará. Antigamente, iam de ônibus, né? Porque o avião, já existia avião, mas não era tão acessível. Então, você demorava três dias para chegar no Ceará. Hoje em dia, eu saía da casa do amor à noite, ou melhor, de manhã, de tarde, eu estava em casa já. Inclusive, aqui vai uma dica para a galera, esse aumento da velocidade, né? Esse esticamento da velocidade, também gera uma certa angústia, um certo mal-estar na modernidade. Estarmos conectados o tempo todo também nos faz mal. separe um minutinho do seu tempo só para você, respire, pense em si mesmo, desliga as notificações. Calma, o mundo não vai acabar, né? Por isso mesmo quando estiver em sala de aula, por favor. Porque a gente se torna muito imediatista também, né? Tudo a gente quer... Como a gente consegue tudo agora, pelo celular, né? Entra no banco, a informação, e mexe na rede social, a gente acha que resolver os nossos problemas também vão ser imediatos. Agora, acabou, finalizei. Não é, né? Não é bem... Não se afobe não, que nada é para já. É, exatamente. realmente a globalização mudou a vida das pessoas. E aí, vamos pensar, aqui na tela de vocês, a gente tem uma pergunta polêmica para botar fogo no parquinho. A globalização traz mais aspectos, positivos ou negativos? Comenta aí no nosso vídeo o que é que você acha. Tem mais aspectos bacanas? Nós falamos aqui de várias evoluções, ou será que a negatividade se prolifera como, por exemplo, as pandemias. Renata, o que você acha, Gamil? Ah, eu acho que é um assunto muito polêmico, Cada um vai puxar para o seu amigo, para a sua experiência própria, mas eu acho que tem mais aspectos positivos mesmo. Até porque a informação que a gente tem hoje, né? A gente sabe que até uma pandemia, ela pode ser evitada devido a essas informações que as pessoas recebem. Basta que as pessoas tenham o quê? prudência. Você chegou da China, de uma área que você sabe que está tendo um surdo. Faz a sua quarentena, evita ter contato com as pessoas e a gente viu que não foi isso que aconteceu em muitos casos. Por isso que chegou tão rápido aqui no Brasil. Ô, Vanessa, a gente percebe, então, que inclusive no ensino de matemática, a evolução tecnológica, a globalização, permitiu uma série de novos caminhos, né? O que você acha? A globalização tem mais aspectos positivos ou negativos? Olha, na minha opinião, os dois. Tanto o positivo quanto o negativo. É, vou falando na... Puxando sardinha, né? Pro meu lado, na área de matemática, essa pandemia, ela tem uma ligação com uma modelagem matemática muito grande, né? Então, na verdade, o que que é essa modelagem matemática? Ela é uma interpretação, né? Através da ciência, em que nós ligamos os matemáticos em si, nós pesquisadores, nós ligamos a o conteúdo matemático para a parte da ciência. É uma área representativa, vamos dizer assim. É uma representação semiótica que ele linca o assunto abordado matemático para a ciência. Então, eu queria aproveitar, já que a gente está, né, dando as nossas opiniões, eu acho que a parte negativa da ideia de influencia e da globalização na nossa vida são as nossas atitudes, as nossas ações impensadas. A parte negativa é como a gente está lidando com a parte positiva, né? Será que a gente está aproveitando? Será que a gente está se beneficiando, de fato, com tudo de bom, de positivo que a globalização traz para a gente? Entendeu? É, e assim, falando um pouquinho do que a professora Vanessa disse, né, essas pesquisas em matemática é que ajudam os nossos governantes a dizerem assim, o pico da nossa epidemia vai ser em abril. Esses modelos, eles são muito importantes. A gente vê que existe a contribuição de várias ciências para que a gente possa se preparar para aquilo que está por vir aí, né? E nesse contexto, a gente começa fazendo aqui uma diferença entre termos que estão sendo muito utilizados, que estão sendo muito veiculados na mídia. Quando a gente fala de um surto, a gente está falando de um aumento de casos de determinada doença em uma localidade. Por exemplo, vamos dizer que... O sarampo. É, a questão do sarampo até mais local a gente pode perceber no caso do Fidgal há uns anos atrás que teve um problema na água. e que aqueles moradores que consumiam aquela água contraíram hepatite. Aquilo ali foi um surto. Foi um aumento abrupto de casos em uma determinada localidade. Quando a gente fala de uma endemia, a gente fala de uma coisa que é de uma localidade. É, por exemplo, determinado pássaro é endêmico da Amazônia. É a Féria Amarela é endêmica da região norte. Nesse caso, então, desculpa, o Zika, por exemplo, a DENQ, seria uma endemia carioca do Rio de Janeiro. Sim, sim, é endêmico. Sim e não. Sim, é endêmico, mas ele se enquadra mais em uma epidemia. Porque uma epidemia é quando a gente tem um surto que se espalha por várias regiões dentro de uma cidade, por exemplo, ou de um país. No caso, embora o corona ele seja uma pandemia no nosso país a gente está vivendo uma epidemia de corona. Ele é uma pandemia porque ele atravessou as fronteiras de vários locais de vários continentes. Então, a gente enquadra com uma pandemia. Mas dentro do nosso país ele é uma epidemia, é um aumento de casos dessa determinada doença em várias localidades. No nosso caso, já não está mais só no Rio de Janeiro. Já está em São Paulo, já está em vários outros estados. E é importante a gente tratar essa epidemia de forma que no caso de uma doença como a gente não sabe ainda o que ela vai causar em longo prazo. A gente sabe o que ela vai causar a curto prazo. Mas a gente viu no caso da Zika, né? Que a princípio era como se fosse uma dengue. Depois nós vimos que isso podia atravessar a barreira placentária e causar problemas no cérebro das crianças. A gente não sabe o que essa doença vai causar daqui a algum tempo. Se vai causar alguma questão genética nas pessoas. Então, isso precisa ser tratado com muita seriedade. Não só porque é uma doença que mata, mas é porque é uma doença que é nova, né? Que não se sabe. Até porque tem uma reportagem falando que o primeiro paciente do Brasil que teve, que foi diagnosticado com coronavírus, ele está curado. Só que ele está aí, ele está sendo monitorado monitorado, porque a gente não sabe a longo prazo o que vai acontecer. Ele pode apresentar pelo menos respiratórios ainda, mesmo curado da doença. Então, professora Renata, só para ficar bem claro lá para os nossos queridos alunos e o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, a pandemia seria caracterizada de qual forma? uma epidemia que ultrapassou fronteiras do continente e ela achou por vários focados do planeta. Então, professora Renata Aragão, tem tudo a ver com a geografia quando ela vai estudar as múltiplas escalaridades, né? Sem dúvida nenhuma. Ela vai passar de uma escala local para uma escala de país e depois de continente. Alcançando a escala global. E aí, tem tudo a ver com o nosso tema globalização e proliferação de pandemias. Agora, vamos entender. A pergunta é, já foi respondida, né? Pelo que a gente acabou de falar. Existe ligação entre a globalização e a proliferação de pandemias? Os processos de evolução nos meios tecnológicos, tanto na evolução dos meios de transporte, quanto da informação, da tecnologia ligada às comunicações, tem interferência nessa proliferação mais rápida de pandemias. Olha, Chicão, vou assumir aqui a frente, porque, na minha visão, eu acho que tem essa influência tanto na proliferação quanto no tratamento. Mais rapidamente, se alastra, mas, no entanto, o fato de vivermos numa sociedade conectada, e era aquele grande que eu queria pegar do que você falou, professor, os protocolos de tratamento também são maiores. e aí entra uma questão que eu tenho ouvido algumas vezes e é importante deixar claro aqui. Ah, mas em outras epidemias não houve essa quarentena. Na verdade, isolamento social ainda não é quarentena. Quarentena requer limitações à liberdade de ir e vir, intervenção direta do Estado. Mas houve outras epidemias em que não houve esse isolamento social. Sim, e nós aprendemos com o nosso erro. Exatamente. E, assim, quando a gente analisa o nós, seres humanos, a nossa capacidade de ter uma doença, as reações que a gente tem, os sintomas, eles estão relacionados a uma reação do nosso sistema imunológico. Por que o caso do corona exige tantos cuidados? Porque é um vírus que o nosso sistema imunológico nunca teve contato. O vírus da gripe, ele sofre uma modificação, de tempos em tempos, por isso que a gente se vacina uma vez por ano. E, quando a gente fala do corona, a gente fala de uma doença que o nosso sistema imunológico nunca teve contato. Então, até que, a gente tem dois tipos de imunidade que a gente fala. Imunidade inata, que é a nossa primeira capacidade de reagir com determinada doença, que demora mais ou menos de cinco a sete, dez dias, dependendo da pessoa. E aí, essa é a nossa primeira barreira da imunidade inata, essas células que estão ali fazendo, a nossa defesa, elas vão pegar partes desses antígenos que já foram destruídos e vão apresentar para a nossa segunda defesa, que é a defesa mais eficiente, que a gente chama de imunidade adquirida. efetivamente, nesse tipo de defesa, a gente vai ter a produção de anticorpos que vai acabar com o vírus no nosso organismo. Então, se a gente já tem algum contato prévio com determinado patógeno, com determinado autígeno, a tendência é que a gente tenha uma reação muito mais branda. E, como o corona, a gente não tem contato nenhum, a reação, ela é pior. A medida que a população vai tendo contato com essa doença, a tendência é que a reação vá diminuindo porque a gente já vai ter os anticorpos ali para combater. É mais ou menos o princípio das vacinas. As vacinas, elas acontecem dessa forma. Isso acontece naturalmente. Vacinas causam autismo? Oi? Vacinas causam autismo? Não, não. Ficou claro, né? Acho que está claro. A terra também é plana. Mas é, é bom que você conectou, explicou de forma brilhante o porquê da explicação das mortes, da mortandade em um número tão elevado de índios das casas europeus. Pelo menos não tinham. Sim, não teve contato. Estão isolados geograficamente, não entram em contato. Uma possível quantidade de anticorpos seria na cena. É o que a gente fala também de um bebê. Por que tem tantos cuidados quando uma criança nasce? Porque o sistema imunológico dele nasce zelado. Ele não teve contato com nada. A medida com a qual ele vai vivendo, vai ter um contato com o ambiente, com diferentes bactérias, com diferentes vírus, ele vai criando o seu sistema imune. Gente, eu vivi isso com o meu filho. O meu filho, quando entrou na HASH, toda hora ele ficava com ele. Toda hora ele tinha febre. Hoje em dia, ele não tem mais nada. Por quê? Porque o sistema imunológico dele já está sendo escrito ali. Perfeito. Eu acho que ficou muito claro que a evolução dos meios de transporte também interfere diretamente no processo de proliferação de pandemias. Agora, pense comigo. Esse crescimento da pandemia, ele é um tal de crescimento exponencial. Você aí de casa deve ter ouvido falar disso em outros vídeos. e aí a nossa maravilhosa professora Vanessa, que faz a matemática ficar muito mais fácil, muito mais interessante, vai trazer para nós isso, né Vanessa? Como é que esse tal de crescimento exponencial, eu que sou da área de humanas, estou querendo saber também. Bom, o que acontece? Eu até publiquei esse gê na minha rede social, eu coloquei assim, agora todo mundo entenderá, não teremos a fatídica pergunta. Eu vou usar isso quando? Então, essa área do crescimento exponencial, nós estamos num momento triste, né? Que nós estamos utilizando esse meio matemático para ajudar a ciência de uma certa forma. Então, analisem comigo. eu coloquei alguns gráficos, mas analisem comigo um exemplo básico. Eu tenho relações de contágios e tenho relações de pessoas infectadas. Se no primeiro dia de contágio nós tivermos duas pessoas infectadas, no segundo dia, começa com duas pessoas, no segundo dia nós teremos quatro. No terceiro dia nós teremos oito. No quarto dia nós teremos dezesseis. Então, está dobrando. Então, nós temos aí esse crescimento exponencial. Até então, a pessoa não sabe se está só um gráfico armado. No quinto dia, em trinta e dois e assim por diante. No décimo dia, nós teremos mil e vinte e quatro casos. No trigésimo dia, nós teremos mais de um bilhão de pessoas. Então, isso é um exemplo com uma base dois, uma base simples, que envolve uma... Aí, vamos para a parte matemática. O que, na verdade, é uma função exponencial? Uma função exponencial é uma função, na verdade, uma função entre o contágio e o número de pessoas infectadas, em que vai aumentar o número de pessoas infectadas de acordo com o número de contágio. Ela vai crescendo. Daí, vem essa definição. É uma função em que há uma variável no expoente. Então, esses números que eu citei para vocês, dois, quatro, oito, dezesseis, na verdade, dois elevado a um. Dois, que a gente trabalha no sextono com potência e no ensino médio com uma função exponencial, que, na verdade, é um cálculo de potência. E aí, é isso. Daí, esses cálculos básicos, nós temos esse gráfico que ele vai... O gráfico está na tela, Isso. Ele vai representar... Eu peguei um gráfico aí de casos da China. Ele vai representar essa culpa porque, voltando para a matemática, a função exponencial, o gráfico dela não é uma parábola e sim uma curva. É uma função crescente. Observa aí. Está crescendo. Só que, o que acontece? Vai ter um momento, vai ter um momento que vai atingir um pico. Esse pico... Não, não. Volta só um minutinho aqui. Deixa eu só... Só volta aqui. Isso. Isso. Ali, até o caso de total coronavírus, 10K. 10K. Isso. Vamos supor que atingiu aquele pico ali. Está crescendo. Vai atingir um pico. Esse pico... Não. Eu até perguntei à professora, talvez o nome estava claro. É chamado de ponto de inflexão. Tá? É bom até o terceiro ano que for ouvir, gravar essa palavra porque Enem está aí e com certeza vai, provavelmente. Esse ponto de inflexão é um ponto máximo que vai atingir. Só que, essa função, ela vai ocorrer um declínio. Graças a Deus. Ela vai estabilizar em algum momento. Glória a Deus por isso. Eu nem vou. E aí, ela vai ocorrer um declínio que é o outro gráfico. Estou morrendo muito. Que essa partezinha verde aqui. Desculpe o desenho, mas... Mas ela já dá para entender. E aí, essa parte da curva, que também vai ser uma curva, se chama curva logística. Que é onde ela vai ter a parte da função decrescente do crescimento exponencial. Tá? Então, a matemática, ela vem... A boa matemática, não existe nada de marco, sim, de boa. Ela vem para acrescentar essa parte da ciência aí. Linkando sempre os dados matemáticos em si, as teorias, os teoremas, voltado para a parte representativa, ajudando a ciência nesse momento. Porque, professora, uma coisa que a gente precisa analisar também é que matemática é uma coisa assim, um mais um é dois e acabou. Quando a gente está falando de biologia, por exemplo, a gente não tem uma regra, sabe? Muito pelo contrário, a gente tem mais exceções do que regra. E esse tipo de cálculo, ele nos ajuda a nos dar uma previsão. Só que isso tudo pode ser mudado de acordo com o quê? de acordo com as ações das pessoas. Todas essas medidas que estão sendo colocadas, não sai de casa, fecha shopping, fecha piscina no condomínio, lava a mão, tudo isso é por quê? Porque eles sabem que se essa curva se concretizar, o sistema de saúde não vai dar conta e vão ter que escolher quem é que vai ter direito a acesso à indenação e quem não vai ter. Então, é uma ciência complementando a outra e ajudando o quê? a mudar o panorâmico catastrófico, fazendo com que ele seja um panorâmico mais ameno. Eu digo, eu falo isso, eu acho que todo mundo vai ter contato com ele. Algumas pessoas vão ter sintomas mais sérios, outras vão ter mais devagar. Só que o tempo que a gente puder demorar mais para a gente ter esse contato é o ideal. Vanessa, aí, desculpa, o pico que ele chega, como é que é o nome mesmo? O ponto de inflexão. O ponto de inflexão, a gente só vai conseguir estabilizar para poder decrescer a partir das nossas atitudes. Exatamente. Porque senão, aonde vai parar? Isso, é o que você e a Renata estavam falando. A matemática, ela dá uma previsão, é uma estimativa. Como fizer, gente? Isso, é uma estimativa, é um cálculo, uma aproximação, a partir de um modelo que está ali, acontecendo. E aí, as ações podem variar ou não. Então, contribuir ou não, para essa curva poder decrescer. Exatamente. Um exemplo por exemplo, a Itália. A Itália é um país que está sofrendo muito com isso, porque eles começaram a fazer essas medidas depois de um tempo tardiamente. Então, o que aconteceu? Você teve um pico muito alto que ultrapassou o número de leitos que a Itália poderia disponibilizar. Então, acabou tendo que fazer essa escolha. Lá, está tendo que fazer essa escolha. Tipo, quem a gente vai salvar? Os idosos, eles já... quem a gente vai ter que salvar? Porque já tem mais gente doente do que leito disponível, equipamento de respiração. É uma coisa assim, não está relacionado só, está relacionado a eu tenho plano de saúde, eu posso pegar? Não, porque se isso realmente se concretizar, se essa curva como a da Itália se concretizar aqui no Brasil, nem os cifras particulares vão dar conta de esse medo. Isso aí. Rapidinho, agora não. e eu dei um exemplo iniciando com duas pessoas infectadas e não peguei ilustrar. Imagina se no primeiro dia ocorrer mais pessoas infectadas, duas é mais. Isso é bem sério, porque a partir do momento que a pessoa é contaminada, a tela da entrada no hospital são de nove dias. Pelo menos. Então, você vê, se você não se isolar, o tanto de gente que você vai ter contato poder contagiar. Entendeu? Então, por isso, esse isolamento ele é necessário. Se a gente for pensar no caso da Coreia do Sul, que é um dos países que está se saindo bem nessa questão de contágio, eles estão fazendo tanto isolamento quanto uma rigorosidade absurda para você tentar descobrir quais são os casos. Então, tem gente, por exemplo, lá tem guarda medindo a temperatura da pessoa na rua. Se você está com febre, imediatamente você já é encaminhada para um lugar para fazer o teste, o que é necessário você fazer o teste do coronavírus e de lá, se você tiver se você joga um estado com o coronavírus, você nem volta para casa, você vai direto para a área de 40 anos. Entendeu? Então, a gente vê a Coreia do Sul como um país que está fazendo essas medidas de prevenção de forma rigorosa e eles estão conseguindo fazer com que o número de casos não cresça mais do que o direito necessário. desse ponto. Eu deixei, só para finalizar, eu vou deixar os links, eu tenho duas sugestões, um mangá e um filme. O filme é chamado A Gripe e ele retrata isso para todo mundo, tanto para mim, português, todas as áreas que nós trabalharmos com nossos alunos e esse filme A Gripe ele retrata o seguinte, são pessoas num contêiner infectadas e só sobrevive uma pessoa e aí essa pessoa ela sai desse contêiner e começa a proliferar o vírus. É bem interessante esse filme e um mangá, para quem gosta, todos os alunos, a maioria deles gostam de mangá, retrata também essas questões e aí fala e um vídeo falando do crescimento exponencial mais a fundo. Mas qual é o mangá? Fiquei curioso. Esse mangázinho, então, meu irmão, ela vai colocar no link esse que está no link, está no link, no vídeo, está no link. A Tamara está no link. Querida, isso então mostra que a matemática, essa disciplina em que muitos alunos encontram dificuldade, não aqui no Colégio de Curso de Aplicação, que a nossa equipe de matemática faz um trabalho excelente ela aí que é composta pela professora Valencia, professora Priscila Mello, professor Marcão e professor Rodrigo Sacramento fazem realmente a diferença desse estudo de uma disciplina que em muitos lugares existe uma dúvida, mas aqui a gente resolveu essa dúvida. Mas seguindo no nosso debate, a gente pode entender que tudo o que os nossos colegas estão dizendo está aí muito presente nessa frase. Professora Hélia, letra a gente, por favor. O regulamento é eficiente no sentido de que é capaz de fortalecer os sistemas de saúde locais e guiar os países durante a emergência. Mas sua eficácia dependeria do grau de comprometimento do país com as recomendações da OMS. Tudo que a gente fala do mesmo. Depende de como a gente vai lidar que a OMS precisa para ela. Tem que fazer isso, isso e isso. E aí, a gente está fazendo? É comprometimento do país e eu traduzo assim, comprometimento das pessoas. Das pessoas. Porque o país é feito das pessoas, com as pessoas. Olha, uma questão importante dentro das minhas pesquisas relacionadas a isso que está sendo colocado aí, é a necessidade da intervenção do Estado. Os colegas aqui se alientaram à importância do comportamento pessoal e tem toda a razão, não é? não é férias, é para ficar em casa mesmo, é um compromisso com a sociedade agora, é um compromisso com o outro ficar em casa, mas além disso, também a importância da eficácia do Estado, o quanto o Estado é fundamental para evitar a proliferação dessas doenças. Eu estava dando uma lida falando sobre o CRISPR espanhola, que não nasceu na Espanha, que é claro que para vocês é uma questão apenas curiosidade, mas ela não nasceu na Espanha, mas a CRISPR espanhola vitimou muita gente, acho que alguns cálculos pessimistas aí chegam na cifra de 50 milhões de pessoas, eu não tenho certeza desse cálculo, mas o Rio de Janeiro era um cenário de caos, e quando eu digo caos é corpos nas ruas, as pessoas não podiam entrar em contato com os infectados, não tinha gente suficiente para enterrar, os corpos eram jogados nas ruas, e o caos chegou em um nível tal que ficou claro que se não houver uma política pública de saúde, ou seja, se o Estado não agir como um só, coadunado, um fecha a porta, mas o outro abre, não adianta nada o Rio de Janeiro combater, até a pessoa está falando a diferença entre pandemia e endemia, eu fecho aqui o Rio de Janeiro, mas São Paulo não faz, eu fecho São Paulo, mas Mato Grosso não faz, então, como é que a gente faz isso em escala nacional? Daí, por exemplo, nasceu na cabeça dos nossos dirigentes, nesse entendimento de que era necessário uma política nacional de saúde, as bases que a gente vai entender, por exemplo, como o Ministério da Saúde, a criação do Ministério da Saúde, e muitos anos depois, 88, a criação SUS, do Sistema Múnico de Saúde, que embora sofra muitas críticas, eu sempre gosto de lembrar, um ir com ele muito pior sem ele, não é para ele acabar, na verdade, é para ele ser mais bem tratado, todas as dificuldades que tem, ainda é o maior programa público de saúde do planeta Terra. Com certeza, então, é importante que a nossa atitude mude, para que a partir da nossa mudança, como diz o Briand de Mahatma, né gente, seja a mudança que você quer ver no mundo. A gente tem aí, então, um olhar grave, o mundo todo está passando, como você está vendo aí essa imagem na tela, por um pânico global. Esse pânico, ele é factível, esse pânico, ele tem surgido por quais motivos? O que vocês acham? Eu acho que esse pânico tem surgido principalmente pelas mídias, pelo cenário catastrófico que eles estão mostrando, né, e cada um interpreta interpreta de uma forma que acha melhor. Mas, eu acho que esses telejornais sensacionalistas, eles acabam gerando um pânico muito maior. Não é que não é para a gente ter medo dessa doença. A gente tem que ter medo, é uma doença nova que a gente não tem contato, né, mas toda vez que a gente tem um pânico, tudo fica, tudo fica muito ruim, o nosso sistema imunológico, o nosso emocional atua no nosso sistema imunológico e aí pode ser que seja tudo muito pior, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente, né, essas preocupações são importantíssimas e para evitar o pânico, nada melhor que a informação. A informação abre fronteiras, a verdade sempre é libertadora. Vamos seguir em frente, então? Já pensando aqui com essa imagem que está na nossa tela, a gente falou de seguir em frente e aí a gente pergunta, é possível atuar ativamente no controle, no combate a pandemias? Primeira coisa, professora Vanessa, o que a gente pode fazer? O que o nosso aluno aí de casa ele está recebendo uma série de dicas e o nosso canal, o nosso Instagram, por exemplo, do Colégio de Aplicação, tem uma série de atitudes que você pode tomar para combater, para atenuar esse problema. É tipo proposta de intervenção no Enem. Se você não consegue resolver o problema, você pode tentar atenuar. O que a gente podia fazer, Vanessa? O que você está tentando fazer, né, Bíblia? É seguir as restrições, né? Ficar em casa, contato em relação à minha moradia. Eu tenho um avô de 80 anos, então, está tendo todo um cuidado em relação a isso. E sair menos possível de casa é recomendação, né? Que está sendo divulgada. que está sendo divulgada. Ficar em casa. Ficar em casa. Hashtag Ficar em casa. Ficar em casa. Ficar em casa. acompanhando a gente aqui nas nossas atividades do programa do Aplica Channel, não é verdade? Porque aí você vai ter uma série de atitudes. E sobre isso, se é possível responder a pergunta, eu acredito que sim. Acho que tem como controlar, A gente tem exemplos, como disse anteriormente, a Coreia do Sul, que está conseguindo se sair relativamente bem. E a China, que apesar de ter tido um pico, eles conseguiram controlar ao ponto de já estar alguns dias sem o surgimento de novos casos lá. E aí, o professor Leonardo Dragão, o que o professor Gioldo falou da importância do papel do Estado, né? Um agente, e aí o Estado, que é um agente importantíssimo no processo de globalização, a gente tem que perceber bem a importância da atuação do Estado e não só do indivíduo, né? O meu tio, ele trabalha na área de Niterói e ele levou a carteira de trabalho. Então, já está tendo essa intervenção. Tem que mostrar realmente se, para poder passar, eu recebi agora um e-mail de Uber, temporariamente, todo mundo. A Uber é na... Não, só não saí do município. isso. Então, seria a restrição mesmo, a linha dura. E olha que o Estado não atua só nisso, né? Eu acho que hoje a gente se coloca perante uma questão fundamental, né? O que é mais importante? O capital ou a vida? Sim. Então, sim, a gente vai passar por um período de dificuldade, já estamos passando, sim, vai ser complicado, mas isso fica para depois. Vão-se os anéis, ficam-se os dias. Até porque não vai adiantar a gente trabalhar, para morrer. Proteger o trabalhador, aquele que está em dificuldade, o informal, ele também tem que agir no sentido de defesa da vida das pessoas, né? E vale lembrar que aqui no nosso colégio de aplicação, a gente tem tomado as medidas de segurança mínimas, né? Para que a gente tenha aqui, por exemplo, a possibilidade da gravação com o uso de máscaras, uso de álcool em gel, para que os nossos colegas, a nossa equipe, estejam o mais seguro possível, tá? E isso, claro, dentro da lógica que a gente já vem vendo, não só aqui na aplicação, mas em todos os lugares. E agora a gente está chegando no momento final, né? Do nosso programa. E ao invés de a gente fazer uma conclusão, sempre no Aplica News vai ser diferente. Aqui vai ser para não concluir. Por que não concluir? Como diz o maravilhoso Paulo Freire, o mundo não é... Está aí na sua tela a frase linda do Paulo Freire, dizendo o seguinte, o mundo não é, o mundo está sendo. E ele está sendo por quê? Porque estamos em constante transformação. Essas transformações e algumas das que elas que ocorreram nos últimos dias no Brasil e no mundo, a gente falou no programa de hoje com a participação dos nossos queridos professores. E para a sua não conclusão, a gente quer ouvir o professor Gelo Moraes de História. Bom, pessoal, primeiro foi um prazer estar aqui, dividir essa bancada com os professores tão brilhantes e inteligentes. Importante deixar claro que tudo aqui foi no sentido de você entender que o medo é o meio da ferro. A ciência está aqui para nos proteger. É importante a gente se preocupar, mas não é preciso ter medo. Se a gente se dedicar, isso vai passar e a gente vai voltar a se ver. Certo? Um beijo no coração de todos. Também queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês, junto com os colegas. A gente pesquisou bastante pelo trabalho de muita união. e fiquem em casa, obedeçam os protocolos. É por vocês, é pela gente, pelos pais de vocês, pela família de vocês, pelas pessoas queridas de vocês. E como o Júlio falou, o medo é limitador também. Ele vai te limitar. Então, se você não sabia, é uma coisa, a partir do momento que a gente tem informação, a gente já pode agir de maneira diferente. Bom, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade. Assim que vocês forem vendo esse vídeo, vão lá nos comentários e falam assim, ah, Renatinha, eu estou com saudade. Eu estou com muita saudade de vocês, mas isso tudo vai passar. A gente espera que passe muito em breve. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, alguma informação que vocês receberam, não sabem se é verdade, pesquisem, busquem os artigos acadêmicos para que vocês não sejam disseminadores de informações falsas. Obrigada, gente. Um beijão. Bom, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com essa bancada fantástica. Olha que coisa linda. Sou Gildo, Érica, Renata, Chicão, Aragão e eu, você, né? Eu, contribuindo aqui com a ciência, com todas as ciências, minha área de matemática. E que possa contribuir nos estudos de vocês também. Tá bom? Fiquem em casa, obedeçam aí as restrições que logo, logo nós estaremos juntos. E tragam dúvidas para a gente. Professores são ouvidos às dúvidas. Tragam dúvidas para que nós possamos continuar estudando. O professor está sempre em formação, está sempre estudando para que vocês possam alcançar um excelente resultado nesse maravilhoso processo que está acontecendo aqui. Tá bom? Um beijo. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Para a gente falar sobre isso, um assunto pertinente no momento. Eu espero que a galera tenha gostado, né? Procure mais sobre, até porque a gente aqui não falamos tudo do que tem que ser falar. Então, tem muitos outros conteúdos complementares. a gente vai deixar o link na descrição para vocês poderem pesquisar outras coisas. Então, tem canais no YouTube que estão fazendo conteúdos de qualidade sobre o assunto e podcasts e tudo mais. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, né? E sobre o que a gente comentou, a gente também falou sobre alguns conceitos e tudo mais. Acho que também para a galera aí se manter estudando nesse período é interessante dar uma estudada sobre isso. E é isso aí, galera. A gente, então, está caminhando para o final e aí a gente tem que fazer igual na aula, né? Ah, já está acabando. Foi extremamente querido, foi extremamente agradável compartilhar com esses colegas maravilhosos esse assunto difícil, mas extremamente importante. E eu tenho certeza que você, aluno do Colégio de Curso Aplicação Taquara, sabe que o seu estudo é contínuo. Antes de agradecer novamente a presença dos nossos queridos colegas, a gente quer deixar para você uma mensagem que está aí na tua tela. Uma frase que diz assim, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é a cura. Que nesses momentos difíceis, você e a sua casa estejam protegidos. Que você possa ter atitudes relevantes que vão fazer a diferença aí em como você vai conviver com essa pandemia que infelizmente acometeu o nosso planeta. Mas, reproduzindo o que falamos há pouco do brilhante Paulo Freire, o mundo não é, ele está sendo. E como ele está sendo, amanhã ele vai nascer novinho de novo para a gente tentar tudo outra vez, só que de diferentes formas. Nós podemos. A gente do Colégio Curso Aplicação Taquara agradece a maravilhosa participação do professor Gildo Moraes, a querida participação da professora Érica Frias, o brilhantismo da professora Renata Rodrigues, o companheirismo do querido professor Leonardo Aragão e a competência brilhante da professora Vanessa Balbino. A nossa equipe está à disposição com diversos mecanismos para chegar até você, nosso aluno. E um agradecimento especial aos nossos responsáveis que têm colaborado em muito com a continuidade dos estudos de cada um dos nossos estudantes porque a gente entende que o momento seja recesso ou seja quarentena é um momento de afastamento físico mas de estreitarmos a parceria tão bonita que a gente vem tendo nos últimos anos aqui no Colégio de Aplicação. A família e a escola caminham juntos para formar um estudante que vai ser um cidadão autônomo digno resignado resiliente mas extremamente brilhante. A nossa missão é ousadíssima criar formar desenvolver habilidades extraordinárias numa geração que vai estar pronta para trabalhos empregos que ainda estão por vir e esse desafio a gente faz com uma equipe linda dessa. A gente te espera no próximo Aplica News acompanha as nossas aulas com o nosso time de estrelas e que Deus continue guardando a todos nós. Até a próxima e não se esqueçam o verdadeiro aprender exige Aplicações 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 Amém. Amém.